Não, não e não! Já disse, eu acho muito perigoso! Como é, tia? Seus pais confiaram em mim, então ninguém sai dessa casa! Ó, tia, fala sério, você tá babando tudo, tá estragando tudo! Em pleno sábado à noite, a rua tá cheia de gato e você acha que eu tenho que esperar o dia amanhecer pra poder sair? Se quiser sair, vai tirar sim! Pô, tia, marquei com uma gatinha maneira, a senhora vai fazer isso comigo! Pô, libera aí, tia! Juro que a gente toma cuidado! É, tia! Saca só, a vida passando e a gente aqui dentro de casa precisa de honra total, ninguém merece! Ó, galerinha, eu disse que os pais não autorizaram, não posso deixar sem sair dessa casa! Pô, tia, libera aí, vai, por favor! Pode ficar tranquilassa que a gente se cuida! Pô, tia, já tem 17 anos, já sei me virar! Os meninos cuidam da gente! É, tia, pode confiar na gente que nada vai acontecer! Tá bom, mas não é que eu não me arrependo! Yeah! Obrigado, tia! Me aguarda! Minha guarda! Minha guarda! Minha guarda! Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.